Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Poligo Pocket e no programa de hoje eu vou falar de ciência Você já tentou imaginar como seria viajar pelo sistema solar usando a velocidade da luz? Sim, viajar pelo sistema solar a 300 mil km por segundo O vídeo Ringing Light, filme realizado pelo diretor e animador norte-americano Alphonse Swinehart te dá a real sensação de viajar na velocidade da luz partindo do Sol Quando se fala em velocidade da luz, logo imaginamos uma velocidade ultra rápida Mas isso muda se colocamos essa velocidade dentro da imensidão do sistema solar No vídeo podemos sentir, por exemplo, os 8 minutos que a luz do Sol demora para chegar até a Terra Eu sempre faço analogias sobre o quanto somos pequenos em relação às coisas existentes no universo E esse vídeo reforça essa sensação Pois uma velocidade que aqui na Terra pareceria inimaginável Visto dessa maneira, não parece ser tão veloz assim O bacana do vídeo é que pegamos uma carona com um fóton de luz que vai se afastando do Sol em tempo real por 45 minutos E ao tour visual são adicionadas constantemente informações sobre a distância em relação ao Sol O tempo de viagem e quanto falta até o próximo corpo celeste Os planetas, por sua vez, desempenham a função de estações nessa viagem O vídeo completo estará na descrição Um fato interessante sobre a velocidade da luz É que, se na viagem desse vídeo a gente estivesse numa hipotética nave espacial A massa da nave cresceria indefinitivamente Aí vocês se perguntam Mas de onde vem essa massa? E a resposta é Da energia A velocidade da luz é muito importante dentro da astrofísica É com ela que medimos as distâncias do universo Pois, como eu já falei aqui no canal A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no período de um ano Ou seja, se uma estrela está situada a uma distância igual a 50 anos-luz da Terra A luz que vemos hoje é aquela que ela emitiu há 50 anos Tudo que você olha no céu é passado Quando eu falo aqui sobre uma supernova que explodiu Ou sobre um buraco negro que devorou um planeta Todos esses eventos aconteceram há muito, muitos anos atrás Outro exemplo Se um ET a uma distância de 100 mil anos-luz daqui Estiver olhando para a Terra nesse momento Ele estará enxergando como a Terra era no ano de 1916 Todos esses números e dados só servem para nos lembrar de como o universo é enorme Velocidade, tempo, tudo é relativo O universo pega tudo que conhecemos como certo E quebra ao meio, distorce ou dobra E se falando de astrofísica A vida provavelmente acontece nos lugares mais entediosos do universo Enfim, esse Poligal Pocket vai chegando ao seu final Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho